Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer três fundamentos em um exercício somente para facilitar o treino com seus alunos. Roda a vinheta! Olá, bem-vindos! Esse é o canal do professor Giovanni Soldera e hoje eu tenho um exercício muito especial para você, para otimizar os seus treinos e trabalhar com pouca bola. Você vai fazer três fundamentos em um exercício apenas. Bom, então eu quero também te convidar a se inscrever em nosso canal, se você está visitando este canal aqui pela primeira vez, ativar o sininho para receber novas notificações e também que você veja o meu e-book que eu facilitei para você como montar treinamentos e também com 300 exercícios de voleibol. Dá uma conferida, o e-book está no link da descrição desse vídeo aqui e você vai conhecer 300 exercícios de voleibol. Bom, vamos lá, vamos ver como que nós vamos fazer. Eu elaborei esse conteúdo na hora que você vai trabalhar. Levantamento, recepção e toque, tá? Especificamente são esses três fundamentos, é recepção, levantamento e toque, tá? E aí tem uma variação desse exercício que você pode trabalhar e aí eu vou falar citando dentro do vídeo aqui. Bacana, vamos lá? Música Olha, o exercício que vocês estão vendo, nós temos quatro pessoas com uma bola e o objetivo dele é fazer com que a pessoa está aqui no meio, em cima da menos três, faça a recepção para a pessoa da esquerda levantar e a pessoa da direita passar a bola de toque em cima da recepção. Então, é um exercício muito dinâmico que você deve trabalhar quando o seu aluno já tiver um certo domínio desses fundamentos. Toque, recepção e levantado. E também com a vantagem de você já acostumar os seus alunos a fazer levantamentos quando acontecer a situação de que se o levantador fizer uma defesa no jogo, esse atleta que está aí na posição 3 faça o levantamento. Geralmente são os meios que ficam nessa posição no sistema defensivo e aí você já acostuma os seus alunos nessa situação. Uma variação desse exercício que você pode fazer é, esse atleta que está na parte direita, ele ao invés de passar a bola de toque já fazer um ataque encaixado e aí sim você tem mais um avanço nesse treinamento fazendo com que ele já se posicione para a defesa, o atleta que está na linha dos 3 metros. Então, é um exercício muito bom, muito top. Trabalhar três fundamentos de uma vez só, otimiza os seus treinos e faça isso a cada vez que eles avançarem. Então, é um exercício muito bom, muito bom. Obrigado pela sua participação, não deixe de continuar aqui no canal e veja novos vídeos que vão aparecer para você para facilitar aí o seu trabalho com os seus alunos e também você que é atleta para continuar e tentando melhorar o seu rendimento a cada treino. Valeu? Um forte abraço a todo mundo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Bye! Bye!